hoje eu queria ensinar pra você o passo a passo de como você colocar dinheiro aí na sua conta no banho que é muito fácil e aí tudo bem com você eu sou gê costa bora abrir aí o teu aplicativo da nubank esse dinheiro você pode fazer o depósito na sua conta da nubank apagar sua fatura deixar o dinheiro para você pagar depois sua fatura ou você pode também guardar o dinheiro ali dentro da sua conta poupança que ela rende 100% cdi o que vale muito a pena que você ficar guardando dinheiro talvez ali uma caixinha de sapato em algum lugar escondido agora acessar que o nosso aplicativo da nubank e o seguinte você vai procurar aqui depositar e vai clicar aqui em depositar agora você vai fazer o que você vai clicar aqui em gerar um boleto de depósito e vai clicar nele depois disso você vai colocar o valor aqui vamos supor 100 reais após colocar o valor você vai clicar em confirmar beleza depois disso você pode pegar esse código você pode enviar lá para o seu whatsapp certo pode entrar na sua conta da caixa vou deixar um card acima ensinando como você paga suas contas lá na caixa econômica federal pode fazer através desse método ou você pode clicar aqui ó enviar boleto por e mail também certo e para copiar esses códigos é fácil basta você clicar aqui em código e basta entrar lá no seu whatsapp clicar na telinha segurar e colar envia ali quando você foi acessar o seu aplicativo caixa bradesque tal qualquer que seja você pode fazer o pagamento desse boleto qualquer aplicativo do seu banco beleza só que lembrando que isso aqui você está fazendo um depósito pra você mesmo guardar o seu dinheiro depois que você fizeram o pagamento dois dias úteis esse dinheiro ele aparece como esse exemplo aqui ó a transferência de três e vinte e cinco recebido tata quinta feira vai aparecer a mesma coisa e aqui no saldo disponível vai aparecer juntamente se você tiver mais alguma coisa o valor muito fácil é um abraço demais tchau tchau